Música Bem-vindos a mais chapéu do pré-especial e no programa de hoje vamos falar sobre os Vingadores Eu não estou falando do filme, porque ele, claro, ainda não estreou Mas das revistas que foram lançadas aqui, a número 25 a 28 Entre novembro e fevereiro, novembro de 2018 e fevereiro de 2019 Que tem uma história só em 16 partes, que é esse sem rendição Os Vingadores é um grupo de personagens, é um grupo de super-heróis que eu não gosto muito Assim, individualmente eu gosto da maioria dos personagens lendo histórias esparçadas em outros grupos Mas o grupo dos Vingadores nunca me chamou a atenção e sempre que eu fui tentar ler Não me empolgava Uma fase ou outra é mais interessante, mas no geral não é Nossa, eu vou comprar essa história Mas aí a Panini lançou essas... Dentro dessa história, ela começou a fase legado Através dos Vingadores e resolvi comprar E aí a minha surpresa é que eu estava comprando não uma revista Mas uma série em 16 partes que foram lançadas em 4 edições aqui no Brasil Mas felizmente eu gostei Aqui a gente tem o final de uma fase bem grande Onde os Vingadores eram divididos em 3 grupos principalmente E os roteiristas eram o Mark Wade, o Al Ewing e o Jim Zubb Aí os 3 se juntaram para fazer a despedida deles Nessa mega saga que é muito... Tem muita referência às guerras secretas Tudo começa com a Terra desaparecendo Aqui está a Carol Davis olhando para o nada Nesse momento que a Terra desaparece Várias catástrofes começam a ocorrer Pelo mundo inteiro E os Vingadores estão tentando... Tentando sanar os problemas Eles nem sabem que o mundo não está mais No lugar onde era para ele estar E alguns personagens Alguns heróis e vilões Eles, de repente, são congelados no tempo Tem essa representação azul Não é magia Teoricamente não é tecnologia Mas eles são peças fora do tabuleiro E esse é um termo, acho que é o termo principal da história Aí, de repente, no final dessa primeira revista Avengers 675 de março de 2018 Aparece uma personagem Que é essa teleportadora Ela se apresenta como um dos membros fundadores O nome dela é Valerie Vector A Viajante Ela fala que é um dos membros fundadores dos Vingadores E todo mundo lembra que ela realmente existe Todo mundo gosta dela Todo mundo é amigo e tal Isso soa bem estranho Para a gente que está lendo Mas, ok, abraçamos a história Porque está tudo ocorrendo de forma orgânica Talvez seja só mais um retcon Desses que a gente já está acostumado De encontrar E ela vai ajudar a levar os Vingadores Os grupos de Vingadores remanescentes Para lutar contra dois grupos A Ordem Negra Que voltou à vida E a Legião Letal Que é um grupo de Um grupo de alienígenas reunidos E tanto a Ordem Negra Quanto a Legião Letal Elas estão tentando pegar um certo Uma certa pirâmide Um objeto piramidal Que representa os elementos Eles estão espalhados no mundo Aqui estão os dois Supergrupos de bilões E, bem, como eu já disse Que a grande homenagem é a Guerra Secretas Quem a gente encontra é o Grão Mestre Junto com um outro ancião Mexendo os tabuleiros Jogando com a realidade Disputando a própria existência De um e do outro É uma história Que realmente pode ser Completamente batida Pelos termos É só para colocar 16 edições de gente Se batendo Das mais Variadas formas Possíveis Mas que dão páginas Muito legais São vários artistas trabalhando Então nem vou me ater A arte em si Mas ela está muito boa E ela faz Ela compõe Esse grande épico de ação De uma forma muito bacana De uma forma muito Envolvente E, bem, eu vou parar por aqui Aqui a gente vai acompanhar Mortes, ressurreições Personagens que Eu nem sabia que existia E que Eles já são Já são canônicos De certa forma Mesmo sendo do tipo Do time Z Dos Vingadores E outros Como eu disse Essa viajante Que se insere Dentro da cronologia Meio que Goela abaixo É uma história Que me surpreendeu Achei bem legal É uma bela De uma despedida Desses três autores Dos personagens Dos Vingadores A revista também Ela finaliza A Panini Ela finalizou a revista Aqui no número 28 Que saiu agora em fevereiro E a partir do mês seguinte A partir de março A gente vai continuar Deu a entender Na introdução E na conclusão Aqui Que o Rodrigo Guerrino Registrou Que a gente vai continuar Tendo uma mensal Dos Vingadores Mas ela vai ter Vai ser Renumerada Porque Os autores Vão todos mudar E o novo O novo Roteirista Dos Vingadores Vai ser o Jason Aaron Que Não sei Depois dessa 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 Mega saga Contida Na história Dos Vingadores Talvez eu Continue acompanhando Os personagens No final Como é o final De um grande De um grande Período Desses autores Eles fazem A despedida E dão O direcionamento Onde cada Cada personagem Vai Cada personagem Que teve seu crescimento Eles vão Tomar Caminhos próprios Mas eu não vou revelar Aqui Porque quem lê Eu acho Que é legal Você ler E ter essa descoberta Ainda mais Quem já acompanha Os personagens Bem Gostei Acho que vale a pena E aqui está O final Do Mark Waid Nos Vingadores Do Mark Waid De todos esses Outros autores O All Ewing E o Jim Zub Como eu já tinha Mencionado E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto Lá no Facebook Compartilhem Comentem aqui Se vocês acompanham Ou não Os Vingadores A gente conversa Nos comentários E também entra No Instagram Arroba Presto Gaudio Eu estou Desde o início De fevereiro Colocando Públicas Pelo menos Uma publicação Diariamente Às vezes mais de uma Falando Pequenas Resenhas De filmes Sérios Ou algum evento Que eu participei De alguma forma Só para Manter esse contato A gente conversa Por lá também Então é isso Espero que tenham gostado Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau